Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Nervoso. Eu nunca vi o baiano nervoso na minha vida. Como é que você chegou até aqui? Ah, minha amiga minha fez um vídeo, aí quando foi em dezembro, janeiro, fui chamar, tava trabalhando, mandando os carros embora, só a gente de trânsito. Ah, entendeu o celular? Falei, pode ir, não vou botar ninguém não, pode ir embora. Aí quando eu atendi eu achei que era uma mulher de alguma operadora de telefone, né? Só que eu falei, ah, vou me retar com essa mulher agora. Vou dizer umas liberdades. E disse? Não, eu ia dizer, mas quando a moça falou, é do Masterchef, aí eu tremi, não falei mais nada. Peguei uma vodka lá e fui rifando e o menino, rapaz, que vodka cara é essa? Mil reais dessa hora. Não acredito. Graças a Deus consegui a passagem. Você vai pra final? Com fé em Jesus Cristo. Só sai daqui com um troféu. Faz sorte, Leandro. Obrigado. Fala aí, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Cristiano. Cristiano, você vem de onde? De Porto Seguro, Bahia. Você vai fazer o quê? Caruru, Ovatapá e Muqueca de Arraia. Então bora. O que você faz da vida? Eu sou agente de trânsito. Aqueles caras que ficam metendo uma multa nos outros? Não, não muto ninguém não, porque hoje em dia é complicado mutar os outros. Por quê? Muta alguém, alguém quer te bater, eu não gosto de apanhar. É mesmo? Eu não gosto. Então deixa o radar mutar. É, deixa o radar mutar. Mas é que bagunça isso é mesmo? Quer trabalhar com cozinha? É o meu sonho. Voltei a estudar, então vou fazer faculdade também de gastronomia. Eu quero isso pra minha vida. Além do trabalho, você faz algum esporte, alguma coisa assim? Fazia capoeira. Você acha que o Jacquin tem jeito de ser capoeirista? Ah, mas pra ser capoeira não precisa ter jeito não. Porque a capoeira você também pode usar a mão. Tem que ser a ginga, não. É cachaça? É. Dá de legal na cachaça. Muita gente trouxe receita tradicional aí que foram por água abaixo, hein? Mas sabe por quê? Gourmetizaram. Isso é muito bagunça, hein? Bagunceiro. É um nervoso. Olha essa mesa. 10 segundos, meu amigo. Acabou. Pode ir? Pode. Tudo bom? Tudo bem. A conversa estava boa, mas agora é a hora da verdade. É o Biri Biri. É o Biri Biri. É o Biri Biri. É. Tá nervoso. Quando você saiu da Bahia, foi abençoado, não? Minha mãe me abençoou. Que isso? Caruru, quiabo. Aí é a pinga com limão e mel que eu fiz ontem. Destilou? Não, eu trouxe a cachaça. Não fiz o limão e o mel, eu coloquei. Coctel. Isso aqui é horrível. Você acha que isso aqui dá para continuar? Espero em Deus que sim. Cristiano, a tua comida me emociona. Muito boa. Obrigado, gente. Não só a comida como a tua atitude, o teu jeito de cozinhar, a tua postura respeituosa, como ela está servida, para mim é um sim. Obrigado. Vou voltar à realidade. Ele não foi impressionado. Porque é mais coisa mais sofisticada. para mim é não. Cristiano, gostei da Biribiri. Bem suave, bem saborosa. Me agradou bastante. Obrigado, chefe. Mas não sei se é o suficiente. Você quer isso para a sua vida, do fundo do coração? Eu quero isso para a minha vida. Meu sonho de vida é isso aí. Eu quero ser chefe. Mas você nunca entrou em uma cozinha profissional? Mas eu vou conseguir. Faz uma manobra de capoeira aí. Vamos ver então se você está falando mentira ou é verdade. Vou gingar, vou começar gingando, depois vou dar um pião de mão. Aí sim, hein? Queijo, minha lua de compasso. Aí! Muito bom! Agora o Masterchef virou capoeira.